Música Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante Vamos lá, Ledger Nano, foi hackeada? Não Poxa, direto está falando nos comentários aí A galera comentando que viu alguma reportagem falando que conseguiram hackear Ledger Não hackearam Fizeram uma invasão e eu vou explicar qual que é a diferença, né? De você fazer um hack, né? Hackear e de uma invasão Como eu falo, invasão você tem que invadir Se invadiu a sua casa é porque ele teve acesso físico à sua casa Então o que acontece? Na reportagem o que ele falava? Que o usuário lá conseguiu mudar o firmware da Ledger Pegar a senha, tá? E pegar a chave, ter acesso, né? A senha do... Que descriptografa a Ledger Porém, o que acontece? Isso aí teve que ser um acesso físico Como que é acesso físico? Hackear é o seguinte Você tem sua carteira da Coinbase Vamos supor, por exemplo Ela fica na web Ela é uma hot wallet Se o cara soubesse a sua senha Conseguir destravar seu 2FA Ele vai conseguir roubar seus bitcoins Os bitcoins que ficam na hot wallet das exchanges Dessas carteiras web Também pode ser hackeado Alguém pode interceptar Pegar a chave privada Enfim Hard wallet Por que que é seguro? Porque não tem como a pessoa A pessoa pode invadir meu computador Tá plugada a Ledger lá Não tem como ele transferir E pegar nada daqui Ah, então como que eles fizeram essa invasão? Então vou explicar como que é a invasão Pra vocês saberem A invasão Ele tem que tá com isso aqui Tá? Em mãos Ainda tem que filmar você digitando a senha Porque ele precisa da senha Pra descriptografar, né? Sua chave privada Então ele tem que tá com isso aqui plugado E você tem que apertar a senha Pô Mas se ele já tem o acesso físico a isso aí É a mesma coisa dele sequestrar você Então Isso aí é um Chega a ser um absurdo falar isso Que hackearam Seja a Ledger ou a Trezor Também falaram isso Na verdade ele fez uma modificação no firmware Através de um acesso físico Ok? Então ele teve contato com o aparelho E mesmo assim só isso não basta Ele tem que ter A sua senha pra poder descriptografar Porque uma vez que tá aqui Não tem como Tá criptografado com uma senha Como que ele vai ter acesso? Não tem como Não sei se vocês conseguiram entender agora Então tanto a Ledger quanto a Trezor Não foram hackeadas Inclusive Cadê a minha Trezor? Nenhuma das duas foram hackeadas Não tem nada disso O pessoal viaja demais Ainda assim É o meio mais seguro que tem Uma hard wallet Por quê? Porque você tem que ter o acesso físico Tá? Ele tem que apertar um botãozinho aqui Ele tem que ter acesso a isso aqui fisicamente Ou seja, ele tem que estar na palma da mão Do ladrão, do hacker Como que ele vai fazer isso pela internet? Não tem como Então, isso aí Espero que tenha tirado algumas dúvidas Desse pessoal que fica palhando Dando medo na galera Falando sobre isso De que hackearam a Ledger Hackearam a L Hackearam nada Foi uma invasão A pessoa teve acesso físico Remotamente ao Remotamente não Diretamente A esse aparelho Ele foi tipo uma prova conceito Na verdade Ele pegou e fez um teste Mas pô Aí tem que estar na mão do bandido Aí se ele tem na mão Aí é um sequestro Precisa nem ele enfiar o pendrive Em algum lugar Ou seja Ou você estiver distraído Tipo Ah, eu estou com a minha ledger Aqui de bobeira Não tem nem como Até porque Ele acho que não me engano Ele tem que abrir isso Para poder colocar o malware Mudar o firmware Ou seja, para poder pegar a senha Para descriptografar E acessar os fundos Bom, espero que tenham Sanar todas as dúvidas Nem a Ledger Nem a Trezor Foram hackeadas Foi uma invasão Teve acesso fisicamente ao aparelho Foi isso que aconteceu Por isso que eu falo Compre de um revendedor oficial No caso é do Jefferson Ou compre diretamente Na Trezor Ou na Ledger Tá? Por enquanto Ainda é a melhor forma De guardar suas criptomoedas Claro Existem outras carteiras Existe TPUA Enfim Mas para mim Eu acho mais seguro Beleza? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se ficou qualquer dúvida Deixe aí Nos comentários Que eu vou tentar responder O Jefferson também Tenta responder Mas eu já queria falar isso Porque Falaram uma, duas, três, quatro, cinco vezes Sempre solta uma reportagem Não sei quem Hackeou Não sei quem Não sei o que Nada a ver Foi nada disso Beleza? Bom Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dê um joinha Se inscreva no canal Ative o sininho Tá aí Me ajuda bastante E como eu sempre falo Saúde e paz O resto me corre atrás E fui!